Música Talvez você esteja se perguntando, que porra é essa? Eu acho que essa de fato é uma história divertida de incluir nesse primeiro vídeo. Como você deve ter notado pelo título, nós vamos falar unicamente sobre o primeiro arco de Dragon Ball GT, o arco da busca pelas esferas. Para evitar copyright, usaremos muitas gravações de jogos da franquia e imagens estáticas do anime. Eu também estou assistindo os episódios pela Twitch, o link está aí na descrição, e pretendo falar sobre cada arco isoladamente. Será esse realmente o pior Dragon Ball? Por enquanto, sim. Você já deve ter entendido tudo isso e ainda assim estar se perguntando o que caralhos é esse rap no começo. Quando Dragon Ball GT chega aos Estados Unidos, ele já era uma série conhecida pelo público norte-americano. Você tinha fansubs disponíveis e pessoas como Curtis Hoffman fazendo um resumo de cada episódio pouquíssimo tempo depois deles irem ao ar no Japão. Ou seja, o GT não era uma novidade. Quando a Fan Animation adquire os direitos da série, ela aposta em uma campanha de marketing bastante agressiva, que envolve um comercial falando sobre como você não conhece Dragon Ball GT. Um minuto e meio de todos os spoilers possíveis da série, um rap, uma reformulação completa de toda a trilha sonora, e de brinde, um skip gigantesco de quase 25% do anime. Todo o arco das esferas negras dos primeiros 15 episódios é resumido em dois episódios, e os outros que ficaram pra trás foram vendidos depois no DVD da série com o curioso nome de Dragon Ball GT, Losh Episodes. Isso, óbvio, tem tudo a ver com a campanha de marketing promovida pela empresa. Mas o que leva uma empresa a pular um arco inteiro de uma série bem curta como Dragon Ball GT? O fato desse arco ser horrível. Dragon Ball GT assumidamente tenta voltar pra Dragon Ball, o clássico. Demorou um pouco, mas os produtores perceberam que esse grande tour simplesmente não era interessante, mesmo que eles fizessem 300 episódios sobre isso. Acho que isso se deve muito porque é realmente difícil copiar o espírito de Dragon Ball clássico, e, obviamente, o estilo de Toriyama. Quando eu falo de espírito, eu falo do novo que é apresentado na série. Um menino estranho com rabo de macaco, uma mina com cápsulas que viram casas, um bastão que estica até a lua, dinossauros, esferas que realizam desejos, um velho que tem uma nuvem especial que ele nem consegue usar, uma escola ao sul que ensina bichos a se transformarem. Você junta tudo isso, toda essa estranheza, com o visual, um rio, um deserto, uma vila de cogumelos, uma montanha de fogo, os visuais da Bulma que vão constantemente mudando. E o mais importante pra mim, você tem como também o espírito de Dragon Ball, os personagens e a relação que é desenvolvida entre eles. GT me chamou a atenção porque o primeiro arco é muito bonito, cada planeta é bem único, o colorido de maneira vibrante que fica mais escuro quando a realidade sobre aquelas pessoas é revelada, o planeta de máquinas, o planeta onde tudo é gigante, a vila. Esse, de fato, é um aspecto que o anime acerta. Mas eu acredito que o fundamental pra Dragon Ball não é simplesmente a viagem, os locais por onde eles passam, mas os personagens desbravando esses ambientes. Primeiro que é impossível ignorar o que houve em Dragon Ball anteriormente, aquela inocência do Goku simplesmente não cabe aqui. Mas ao mesmo tempo que ele não pode mais ser o Goku Caipira que desconhece tudo, ele não pode ser o Goku que termina o Z salvando o universo. Então o que Dragon Ball GT faz com o personagem é torná-lo desinteressado, ele sequer se importa de ficar pequeno. Mas esse desinteresse afeta a série porque impede que o Goku se conecte ao espírito da aventura, dos locais e pessoas que ele conhece nesses locais. No primeiro planeta, conhecemos um guerreiro chamado Rejiki, que consegue rivalizar com o Goku na forma base. Apesar de prometer que eles se enfrentariam novamente, e essa é uma característica muito comum do personagem do Goku, ou seja, a forma como ele se reconecta com seus antigos inimigos, Rejiki nunca mais aparece na série. Depois eles vão pro planeta gigante. O gigante não aparece por mais de dois segundos na série novamente. Ninguém aqui importa. Nenhuma relação entre os personagens evolui. Goku começa e termina um arco desinteressado. Pan começa e termina gritando e reclamando. Trunks começa e termina sendo absurdamente passivo. Gil começa e termina gritando Gil. Nenhuma piada é útil, nenhuma piada evolui, os personagens, ou a série, ou a trama, e GT prova que copiar simplesmente não significa... nada. Um arco que GT claramente pega do clássico que envolve os personagens chegando em uma vila pra pegar uma esfera, mas eles percebem que existe um monstro que captura mulheres e ameaça a população local. O plano então é alguém se vestir de mulher pra eles atraírem um monstro e assim derrotá-lo. No clássico, o Goku e o Buma precisam enfrentar um monstro que na verdade é Olong. No GT, esse monstro é um peixe boi que mexe o bigode pra fazer a terra tremer, mas na verdade ele não faz isso, ele apenas prevê que isso pode acontecer, e aí o Vulcan que ele mora entra em erupção e o Goku apaga chamas com o Kamehameha. São dois momentos claramente inspirados no clássico, o mestre Kame apagando a montanha de fogo com o Kamehameha e alguém se vestindo de mulher pra derrotar um monstro não tão poderoso assim. Mas no clássico, é uma piada mais antiga nesse ponto da história envolvendo o Goku descobrindo quem é e quem não é mulher. É uma piada que aparece desde o início explorando justamente a inocência do personagem e que vai sendo repetida ao longo dos capítulos, definindo também como alguns personagens interagem com ele, tipo a Chichi, que fica completamente apaixonada. Então você tem uma situação, o monstro atacando a vila atrás de mulheres, que é criada pensando justamente em uma característica que ainda pode servir como comédia do personagem principal, que é o Goku se vestindo de mulher, mas não entendendo como se portar como uma. Isso acontece várias vezes ao longo desses arcos iniciais de Dragon Ball. O elenco do clássico nesse ponto funciona muito bem pelo quão estranha é a dinâmica. Eles se movem como um bando, mas eles não têm unidade nenhuma. Todo mundo é consideravelmente diferente, com uma característica única e marcante, e as piadas giram ao redor dessas características, mais a busca pelas esferas, que tem como objetivo resolver essas questões. Mas nenhuma dessas questões se interliga entre eles. Ou seja, o desejo de Oolong não tem nada a ver com o desejo de Bulma. E a grande lição que eles têm ao fim do arco é que eles não precisam das esferas para realizarem os desejos. Eles precisam deles mesmos. Bulma é uma garota inteligente e muito vaidosa que deseja um namorado. E ela encontra a Yantia, que é um homem forte e bonito, que pode ser o namorado dela. Mas ele tem medo gigantesco de mulheres. Bulma sabe usar sua sensualidade para ganhar o que deseja, e isso fica bem claro desde o primeiro capítulo. Mas ela também não se entrega para qualquer um, o que gera a dinâmica que ela tem com o Oolong, que é um bicho que só quer ter a calcinha de uma mulher bonita. Todos os personagens seguem essa ideia onde eles são pessoas estranhas um para o outro, completamente diferentes, mas que têm nessas diferenças uma combinação. O GT gasta muito mais tempo colocando esses personagens já familiares entre eles para enfrentarem situações cada vez mais absurdas, porque aparentemente há uma piada aqui. Tipo o Trunks ficar uns bons minutos segurando uma pilha de pedra só para ele se transformar em um especialidade em um, e perceber que ele não precisava fazer aquele esforço. Eu acho que essas situações que são exageradas em relação a tempo acontecem porque seria um pouco estranho você continuar tendo a progressão de poder que Dragon Ball Z teve. Tipo, como assim tinha dezenas de pessoas que eram mais fortes que o Majin Buu na galáxia e ninguém percebeu? A alternativa então é reduzir tudo, e essa é uma ideia interessante, porque poderia permitir que os roteiristas desenvolvessem novamente soluções mais criativas para a história. O que não acontece. Goku continua ativando os PSA de 1 e derrotando seus inimigos com porradas e Kamehamehas, o que é uma solução estranha visto que eles realmente se esforçam para fazer de alguns inimigos pessoas únicas, que forçam você a dançar, ou que se transformam em bonecas, ou que são chicotes, que viram bichos com chicotes na mão. O final do arco é realmente sua melhor parte, porque como fazer uma aventura ao estilo do clássico é realmente uma tarefa difícil, eles alteram a série para se assemelhar mais ao Z, então você tem episódios finais que amarram a trama em um inimigo maior e muito mais forte. A ideia de um ser que consegue invadir corpos já foi usada antes em Babidi e de certo modo em Majin Buu, mas o GT passa essa camada da referência à série anterior, e aí a referência à ficção científica, e faz de Baby alguém que tem ligação e ressentimento direto com os Saiyajins, um lado da raça que o Toriyama nunca teve muito interesse em tocar. E no próximo vídeo nós veremos como esse arco se desenrola. Agora pra fechar com uma coisa que eu realmente detesto aqui, a ideia de Pan ser a pessoa que sempre será salva por Cucu é absolutamente proposital, mas como exatamente eles pensaram que isso invocaria algum espírito do clássico eu realmente não sei, porque lá você tem personagens que são espertos e muito independentes na forma de agir. É não só desperdiçar a ideia que a série original tinha, como de desperdiçar uma personagem que poderia ser mais do que simplesmente gritos e pedidos de ajuda. Em 22 episódios de Dragon Ball GT, a Pan não avança muito disso. Mas eu acho que é isso. Tchau. 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 Tchau.